Oi gente, não sei nem como começar esse vídeo, vamos começar logo. Eu resolvi tirar meu brinco, meu piercing que eu fiz, e eu vou tirar ele aqui com vocês. Eu tô com sono, não tô conseguindo dormir direito. São meia-noite e trinta e cinco, e hoje é um dia que eu passei muito mal de dor o dia inteiro, reclamando no meu stories lá no Instagram, arroba me underline shirai, tentando tirar essa dor. Tive um inchaço, né, eu tava explicando que no decorrer da semana eu passei bem, mas depois ficou ruim. Pra quem ainda não viu o vídeo, né, de eu colocando o piercing, tem aí no canal o vídeo, coloquei aqui no nariz, deu super certo. E aqui também teve esse vídeo. Nesse momento que eu tô aqui falando com vocês, meia-noite e trinta e seis, eu fui dormir hoje, era nove horas e eu já queria dormir. Então eu quis dormir mais cedo hoje, pra ver se, pra parar de sentir dor, sabe? Mas a gente dorme com essa dor, a gente não dorme direito e ainda não é uma coisa assim, que você dorme e passa a dor. E eu não tô sentindo bem e eu resolvi dar um fim nisso, tirando esse brinco do meio a orelha. Que eu tive um super trabalho pra colocar, vocês viram, teve algumas complicações, mas depois deu certo, mas já deu. Não vou conseguir ficar mais tempo com ele. Eu sou muito sensível com sono. Eu preciso tá tudo certinho pra eu conseguir dormir e descansar bem. Nesses dias eu não tô dormindo bem. Eu coloquei esse piercing, hoje vai dar uma semana. E cara, não deu certo. Eu juro que eu tentei. E eu poderia, assim, simplesmente tentar voltar a dormir e falar, é uma poucas horas, daqui a pouco eu acordo, vou na farmácia, tento arrumar alguma coisa. Era o que eu deveria ter feito hoje e eu não fiz. Eu fiquei hoje ocupada, limpando a casa e eu fiquei realmente tentando me distrair e nada. Bom, coisas que eu fiz pra tentar tirar isso daqui. A dor, gelo, coloquei gelo, gente. Não adianta. Primeiro porque você quase não consegue encostar o gelo nessa orelha. Já começa por aí. E um pouco que encosta, não adianta. Tomar analgésico. Já tomei duas vezes, coisa que eu nunca faço. A não ser quando eu estou menstruada, precisando, por causa de cólica. Eu nunca tomo analgésico. Eu não vou ficar me prejudicando tomando analgésico toda vez que eu sentir dor, tipo, muito, sabe? Tomei analgésico na primeira vez que eu coloquei e hoje de manhã, ontem de manhã eu tomei. Então já dois analgésicos que, tipo, meu corpo não precisa disso. Não precisa passar por isso. Tá? E eu odeio tomar remédio. Nem é bom, nem faz bem pra saúde. Então eu só tomo na necessidade mesmo. Então isso também tentei. Não deu certo. É aquela sensação de dor que passa um pouco, mas depois volta. Terceiro. Tem a pomada que todo mundo fala que tem, que eu já vi, pesquisei. Pomada que diz que passa e melhora. No Brasil, gente. Eu moro no Japão. Aqui no Japão, com certeza, tem essa pomada. Mas, cara, sério, eu já tô por aqui já. Eu não vou conseguir ficar mais com isso nem até amanhã. Pra tentar ir na farmácia pegar uma pomada. Tá latejando demais. Demais. É, teve também uma moça muito bonitinha que veio nos meus comentários e falou que tem uma pomada aqui no Japão que resolve isso. Me deu até o nome. Eu deveria ter ido ver isso hoje, né? E não fui ver. Pensei que não ia precisar. E agora eu tô sentindo muito mal com essa orelha aqui, latejando. Demais. Demais, demais, demais. É... Não iria ser tão grave, assim, ao ponto de eu vir aqui e fazer esse vídeo, contar pra vocês essa minha experiência. Nenhuma hora mais eu consigo ficar com esse negócio na hora. E eu tô com a boca toda melecada, assim, gente. É porque eu tô sentindo minha boca, assim, muito queimada. Não sei o que que é. Tô sentindo muito queimando. E nem é inverno. Não sei o que que é. Mas, enfim. Então, gente. Resumindo, eu vou tirar. Eu não conheço ninguém, nenhuma... Eu não tenho paciência. Eu não vou conseguir esperar falar com ninguém. Poderia mandar mensagem no meu stories. Falar, gente, alguém que mora aqui perto, tem essa pomada do Brasil, né? Poderia perguntar, poderia pesquisar se alguém tivesse. Não dá tempo. É, sério. Tá demais. Tá muito vermelha. Tá muito inchada. Olha a diferença dessa orelha. Vê se vocês conseguem ver. Dessa orelha pra essa orelha aqui. Tá demais, gente. Tá muito doendo. Tá muito doendo. E é uma dor, gente. É uma latejação. Então, o dia que eu coloquei... Vou contar pra vocês um pouquinho. Sentindo dor aqui. Dia 5. Dia 5 do... O dia que eu coloquei o piercing, que foi no final de semana e feriado aqui no Japão... Go Day Week. Eu coloquei de tarde. Depois, eu senti muita dor. Fui, saí à noite depois. E à noite eu achei a tarraxa. Fiquei tudo bem. Achei. Coloquei no ouvido. Não consegui dormir na primeira noite. Na segunda noite eu fui trabalhar. E tava sentindo bem doloridinho, mas coisa normal. Fui trabalhar com ele dolorido, mas bem um pouco, né? Eu achei que todo mundo fala que é normal. Então, fui trabalhar com ele normal. Passei o dia doendo razoavelmente. Normal. Não consegui dormir na segunda noite, tá? Na terça-feira, já tava sentindo... Não consegui dormir direito, mas bem melhor que a noite passada. Aí, na quarta-feira, eu senti que foi uma noite que eu consegui dormir um pouco. Consegui dormir super bem. Aí, na quinta-feira, eu também senti super bem. Piercing, tudo. Tava tudo certo. Tava uma gracinha. Quase não tava sentindo dor. E fiz uns stories falando super bem. Falando que tava tudo certo. Que tava indo super bem. Todo mundo tava perguntando sobre meu piercing. E que, aliás, foi vários seguidores, vários inscritos aqui do YouTube lá pra querer saber. Então, eu falei que tava super bem. Aí, gente, na parte da noite, do nada... Não foi na quinta ou foi na sexta-feira. Do nada, eu, assim, almoçando. Eu fui passar a mão, assim, no cabelo. Não tava doendo. De jeito nenhum. Eu fui passar a mão, assim, no cabelo. Dei uma esbarrada. Aí, fez... Sabe aquela dor, assim? Aí, eu... Tipo, aí, a dor foi... Foi, tipo, aquela batidinha que deu, assim... Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Isso era a noite. Aí, eu... Eu não imaginava que essa dor nunca mais ia passar. Isso foi quinta... Quinta-feira... A noite. A noite. Dormi super mal. Aí, no outro dia seguinte... Dormi super mal. Sexta. Sábado também, dormi super mal. E agora, gente... Hoje é... Domingo de manhã. E eu não tô conseguindo dormir bem. E não tô conseguindo ir correr. Não tô conseguindo fazer minhas coisas direito. Por causa dessa orelha. Tá? Ontem aqui, fazendo as coisas, eu ficava, assim... Tentei de tudo. Limpei com álcool. Álcool que desinfeta. E até passei uma pomada aqui, que eu acho que não... Que é... Que é... Antiflamatória. Mas não é a própria. Né? Passei porque eu tinha uma aqui. E não adiantou nada. Tá? Tanto que ela tá super melecada, porque ela tá com uma pomada. Outra coisa que eu tenho imagens aí, que eu mostrei pra vocês. Foi uma mistura que eu fiz de sal com água morna. Que ele disse que faz... Tem uma salmoura que joga e você lava. E ajuda a passar dor. E... Inflamação e tals. Não adiantou nada. Eu joguei. Não aconteceu nada. Ardeu, assim, bem de pouquinho, sabe? E eu... Que eu saiba quando arde não é uma coisa muito boa, mas... Ardeu bem de leve. Fui passar o cotonete. Tinha um rosinha. Saiu bem rosinha. Eu tô até com ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Não saiu sangue. Saiu só o rosinha, assim, ó. Tá vendo? E eu nem sei se isso é inflamação. Eu só sei que eu já vi vários vídeos e várias pessoas falam de dor. Que é normal. Que isso, que aquilo, outro. E... Isso aqui que eu tô sentindo é demais. Eu não aguento isso. E... Eu não vou ter tempo pra arrumar alguma coisa pra passar nesse piso. Infelizmente, eu vou ter que tirar esse brinco. Porque eu não vou conseguir aguentar ficar sentindo essa dor por muito tempo, sabe? Eu passei muita dor ontem. Por isso que eu quis dormir cedo hoje. E mesmo assim, não tô conseguindo continuar. Dormir bem, sabe? Então, eu já tô de... De saco cheio, já. De... De ficar com esse brinco. Pra... Pra nada. Entendeu? Porque eu paguei barato a... Essa maquininha. Vou guardar o brinco, né? Porque vai ser... É um brinco muito bom pra fazer furo. Grosso. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a última vez. Como que ele tá. Tá muito dolorido, gente. Eu não consigo nem pôr a mão. Eu tô sentindo isso aqui, ó. Praticamente tudo doendo. Meu marido, ele tem mania de fazer assim, sabe? Na minha orelha. Todo dia, gente. Ele fica assim, sabe? Nessa orelha aqui. Então... Às vezes ele vem querer fazer nessa agora, né? Ou ele quer ficar brincando de querer vir assim. Eu já fico irritada. Eu já falo... Nossa, amor. Para. Porque realmente tá muito doendo. E eu tenho aquela sensação que parece que ele... Que vai... Já tá doendo, sabe? Só dele ameaçar de vir aqui. E esse meu lado, gente. Tá muito doendo. E outra coisa, gente. Que eu tenho que falar pra vocês. Que tá acontecendo. Tá latejando tanto. Que conforme eu faço qualquer coisa assim. A mais. Tipo assim. Um esforço. Um movimento mais brusco. Uma respiração mais forte. Eu sinto que isso aqui lateja muito mais. Entendeu? Conforme o esforço que eu faço. Quando eu levar abaixo pra pegar alguma coisa. Ou eu respiro mais forte. Ou eu dou muita risada. Essas coisas. Faz isso aqui latejar muito mais do que já tá latejando. Então... Não, gente. Não dá. Ó, eu falando aqui com vocês. Tá latejando muito. Tá? E eu tô sentindo até... Acho que... Enjoo, sabe? Por causa da dor. Isso, gente. Eu nunca sinto isso. E eu tô sentindo. Não falem que é gravidez. Porque não é. Muita dor. É muito sofrimento. Realmente. Eu já tô passando dos limites. Passando mal mesmo. Por causa dessa dor que eu tô sentindo aqui na orelha. Chega agora. Já deu. É... Nunca mais eu vou fazer piercing em cartilagem. Eu acredito. E é isso. Agora eu vou tentar tirar isso. Eu consigo virar ele. Olha. Tá vendo? Consigo virar ele. Mas ele tá muito dolorido. Muito. Eu não sei nem se vai conseguir tirar. Eu vou ter que... Vai doer muito agora. Quando eu pôr a mão nele. Diz que era um piercing. Era um furo que eu queria muito. Muito ter. E... Porque não deu certo. Mas... Ai... Vai doer muito, cara. Olha aqui, gente. Conseguem ver como tá inchado? Olha. Desisto. Sério. Eu não sei nem... Olha, gente. Eu não vou conseguir nem tirar isso. Vou ter que passar essa dor pra tirar isso, senão... Nossa. Não consegui nem pôr, gente, a mão. Não. Não. Muito difícil tirar isso. Olha aqui. Ai... 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 Ai, sai a boca de sangue Mano do céu Nossa senhora Meu Deus do céu Vou lavar ele, gente Já volto Não Ai, vai Eu só quero deixar limpinha Só pra poder Ai Não, porque eu chorei Mas é que eu tô com sono também É o sangue saindo Essa guarda tá latejando muito agora Eu vou tomar, velho Vou tomar Vou tentar dormir Então, gente Então, gente, aqui ó Nessa parte aqui Essa parte aqui de fora Tá um pequeno inchaço Provavelmente eu não vou conseguir dormir aqui ainda Desse lado Vai demorar bastante Mas, eu tenho certeza que agora eu vou conseguir dormir melhor E esse brinco não ia dar certo Eu vi vários vídeos de várias pessoas falando Que é pra aguentar Que é normal Mas, gente, eu passei muito mal com essa dor E eu não vejo necessidade de ficar sentindo dor assim, sabe Por causa de um furo, não Ai, meu Deus Que dor Ainda tô latejando Ai, meu Deus do céu Não tem mais brinco Então, eu acredito que isso vai melhorando aos poucos Agora é uma hora da manhã E eu vou tentar dormir melhor essa noite E depois E depois E depois E depois Eu tava vendo muitos comentários Muitos vídeos de muitas pessoas falando Sobre a dor Sobre a dificuldade que tem pra dormir Durante muito tempo Ainda depois que coloca esses furos na cartilagem E eu fiquei Que? Como assim? Hã? Um ano Dois anos Diz que ainda tem pessoas que tem mais tempo esses furos E ainda tem dificuldade Às vezes ele acorda Ah, não, gente Acorda inchado Acorda doendo Acorda inflamado Acorda saindo sangue Muito obrigada, gente Eu não quero isso, não Prefiro colocar os falsos agora E fazer os outros furos aqui normal Que eu gosto de fazer E que eu vou ter que fazer Mas aqui em cima Nunca mais Nunca mais Acho que já deu já Tá ótimo Vou ficar com a minha orelhinha assim mesmo É isso Eu não sei se esse vlog Esse... Não sei o que vídeo é esse Mas não sei se vai continuar Tem amanhã também Que eu não sei se eu vou conseguir Querer gravar alguma coisa Falando pra vocês O que eu tô sentindo É... A evolução disso Melhora Mas em todo caso Me sigam lá no Instagram Né... Me underline Pra você ver... Pra você ver como que anda Este processo aí de cicatrização E tal Tá bom? Eu espero que não fique nenhuma Nada estranho na minha orelha Por causa disso Dessa tentativa de colocar Esse piercing Tá... Espero que ela volte ao normal Bonitinha Igual era essa Igual é essa Tá vendo né Como que tá super inchada Pode ver? Olha Super inchada gente Isso aqui tá latejando Você tem a noção De como tá latejando isso Se o vlog continuar É porque eu gravei mais coisas Pra vocês Mas se não Eu já vou fazer o final Aqui pra vocês Quero pedir o like De vocês nesse vídeo Não foi uma coisa Super legal que aconteceu Mas por eu ter vindo aqui Dado uma posição E ter falado pra vocês Isso também vai ajudar Outras pessoas Às vezes A não ficar aguentando dor Não ficar aguentando Inflamação Não ficar aguentando É... Orelha latejando Ou partes do corpo Por causa de um brinco gente Então por isso que eu tirei Tá? Então o que sirva de lição Pra vocês É antes de colocar Um piercing E saber como é que é Principalmente nessa parte Onde é cartilagem Que eu não sabia Não tinha noção De como que é E agora eu sei Tanto que eu acho Que isso nem foi Uma inflamação Eu acho que isso foi Meio que Uma coisa normal Que as vezes você bate E todo mundo fala Que isso acontece Muito E só que eu não tive Paciência de esperar Tanta dor Tá? Eu não tive paciência Pra esperar E nem pra ver Pomadas e tal Muito obrigada A todo mundo Que acompanhou A minha super vontade De ter esse piercing Que foi lá Viu meu vídeo Deu joinha Seu comentário Super positivo Muito obrigada Pelas dicas de vocês Que foram maravilhosas Peguei várias dicas Lá de vocês Eu leio todos Tento responder Também Que se inscreve no canal E veja As cenas Dos próximos capítulos Tá bom? Dessa Saga Dessa orelha Dos meus próximos furos Tá bom? Bora cuidar agora Dessa orelhinha Eu tô morrendo de sono Acho que vocês conseguem ver Na minha cara Beijos a todos E até mais Tchau Pois é Terceiro remédio Que eu tive que tomar Agora eu vou ter que tomar Pra poder dormir Porque tá Ai Oi gente Tudo bem com vocês? Bom Vocês viram aí Esse vídeo todo Do meu sofrimento Tirando meu piercing Com vocês E hoje Uma semana depois Estou aqui Para mostrar a minha orelha Como que tá E falar rapidamente Como que foi A cicatrização Ó Vou começar a mostrar Já pra vocês Como que tá E ela já tá Tipo Bem Bem melhor Tá bom? Aqui Ela já Tá com Um buraquinho Já aqui Que é da onde Teve né O furo E aqui do outro lado Praticamente Aqui na Dentro Praticamente Não tem Nenhuma marca Tá? Tipo Bem Não tem marca nenhuma Mas A sensação de dor Gente Ela Ainda tá Bem pouquinho Mas Aquele inchaço Que tava Aqui tava uma coisa Inchada assim Uma bolinha inchada Aqui nessa parte de cima Vocês podem ver Que Não tá mais Inchado Tá vendo? Ela tá super molinha Aquele dia Ela tava tão inchada Tão inchada Que não dava nem Pra mexer ela E agora Eu consigo fazer assim Normal Com a orelha Eu não tava conseguindo E já Melhorou muito Já o inchaço dela Olha Pode ver Né? Aqui porque eu tô mexendo nela Ficou a vermelhinha Assim agora Mas Ela Tá bem melhor E durante a semana Ela foi melhorando Bem nitidamente Sabe? Foi melhorando Eu senti ainda dores Uns três dias depois E hoje E hoje sábado De manhã Já tá Aqui Bem cicatrizadinho Olha Não teve problemas Não tive Nenhuma inflamação a mais E nem Coisas diferentes Ó Pode ver que a minha pelinha Tá super boa E ótima E quase Não dá pra se perceber Que fez alguma coisa Aqui É Que teve alguma tentativa De colocar peixe Dá pra ver que tem um calumbinho Aqui só Mas Não ficou inchadinho Nada Meu medo era que ficasse Alguma Algum calombinho Por causa de Inflamação E tal Porque eu sentia o sangue Subindo aqui Latejava Sabe? Então meu medo era que Ficava um negócio aqui Inchado Mas não ficou Tá bom Minha orelha Voltou ao normal Só tô sentindo Sério Um pouquinho De dor aqui Assim Mas eu Espero Que Melhor Essa dorzinha Porque ainda tá doendo Mas já tá super bem Já tô conseguindo dormir bem Já tô Super aliviada Bom Então já estou bem Não se preocupem Já tá tudo certo Tá bom? Espero que vocês gostaram Do vídeo aí Tá bom? Se inscreve no canal Clique em gostei E ativa as notificações Pra ficar por dentro Dos vídeos aqui do canal Tá bom? Beijos a todos E até o próximo vídeo Tchau E ainda estou com a ideia De não colocar mais piercing Na cartilagem não Tá bom, gente?